Autoriza o árbitro, rola a bola! O giro, o toque na frente, Galhardo por ali e passa essa bola perigosa na primeira finalização do Leão. Aí o Thiago Galhardo já sobe ali pro ataque, se livra da marcação. Romarinho, afasta a defesa, olha o rebote, olha o Hércules e merda pro gol! A bola foi desviada, o Fortaleza começou a milhão, hein? Altinga, entrou na área, agora vai cruzamento, teve desvio da zaga! E a bola passou, Altinga aí! Fica 0x0, olha a bola enfiada na área, Galhardo bate cruzado! E o Voivô da coça cabeça, e o Galhardo atiça a galera! A segunda oportunidade criada por ele, e o goleirão desviou, hein? Pelo menos eu fiquei com essa impressão, vamos ver! Com a pontinha da luva! Quase deu pro Fortaleza, pelo meio! Caleb, opa! Vai sair na cara do gol, olha o Romarinho, saiu! Pra pegar o goleiro na frente do Caleb! Foi rápido demais! Trabalha na intermediária, Pochettino, arma, bate pro gol! Tentativa mais uma vez do Fortaleza! É isso aí, Leão do Psy! Pochettino, hein? Tá se sentindo em canso, Fortaleza! Pochettino! Pochettino! Tentou de novo! É a ordem é a seguinte, hein? Abriu, manda! João Guilherme! Queima pro gol, o Fortaleza chutando muito pro gol, diga, Jackson! É, reestréia do gramado, né? Na realidade, estreia do gramado novo aqui do Fortaleza. Pela chuta! Sobrou de novo o Romarinho agora, chuta! Espalma, Reyes! E a bola bate na trave! O Leão! Indomável! O Lion! Incrível! O Fortaleza! Não... Ao lançamento do Caio Alexandre, Caleb chegou na área, dividiu, caiu! E o árbitro aponta o Jesus Valenzuela. O tiro de meta! E está sendo pressionado ali pelo Tite, que é o capitão do Fortaleza. Hércules cruzou, furou, olha sobre agora o gol na trave, Bruno Pacheco! Não é possível. Eu só acredito, porque estou narrando... Que triangulação, hein? Muitas jogadas ensaiadas, movimentações interessantes do Fortaleza. Leirão! Entregou de presente! Galhardo caiu na área! Foi buscar o goleiro. O Cida chiou aqui, porque teve dividido ali do Galhardo com o Zaqueiro, que veio por trás. Mas não deu em nada. Diga, Jackson! Se o Fortaleza chegar, faz de grupos, coloca no bolso. Recuperação. Pelo meio, o Spinelli tentava o drible. Olha o Romarinho, deu uma caneta. Toma que é de graça, uruguaio! Lindo drible no Romarinho. Mas depois, olha, o Romarinho driblou, veio a pancada, os dois estão caídos. Vamos ver o que a arbitragem vai fazer. Romarinho está sentindo. Fundada em 25 de agosto de 1928. E olha aí o Fortaleza gol! Faz barulho, Leão! Thiago Galiardo! Gol! Thiago Galiardo! E o Liontide! O Maldonado continua sofrendo. Pochettino. Rolou o Galiardo. Soltou o goleirão. Voltou a pegar. O Guilhermo Reis. E aí a torcida, ó! É igual jogar gasolina. Do outro lado. Pochettino viu aqui. Galiardo ajeita, domina. Na hora de bater o zagueirão chega. Fortaleza vai encontrando facilidades como no primeiro Pochettino. Rolou no meio. Que bola! Galhardo! Galhardo! Arrumado o seu time, hein, Voivoda? Tem que respeitar o Lion. Que pancada! O Borges jogou no River Plate do Paraguai. Ele foi reserva do ataque do River Plate do Paraguai. Que empatou 0x0 para o Corinthians. Deve ser bom. Mas ele deu a primeira finalização. Ele estava lá, PVC. River Plate. Driblou, ajeitou, bateu para o gol. Foi travado na sobra. Caleb manda para cima. Muito interessante a troca de posições do Fortaleza. Veja aí, perceba para essa imagem. O Hércules entrando, o Galhardo saindo. Aí a defesa fica confusa, perdidinha. Consegue chegar, travada. Olha o rebote, Hércules. Crava, Hércules. Crava, Hércules. Pegou o Reyes. Goleirão foi lá buscar. Tinha tudo para guardar o Hércules. Hércules e Germo Reyes. Olha a posição. Apresenta-se, movimenta. Bolão. Galhardo é agora. Galhardo, uma bomba para o gol. A Milhão partiu para dentro. Chegou na área, limpou. Bate. Eu tenho a impressão de que ele pegou mais o gramado que a bola. Foi isso não, Guilherme? Gramado um pouco encharcado. Estou jogando muito aqui. Então, nesse momento, Atlético Mineiro e Milionários da Colômbia. Colômbia, Fortaleza e Serro Portenho. Os jogos da terceira fase envolvendo os brasileiros. A última. Antes, completou ali o Ferreira. Olha a briga. Olha a disposição. Olha a pegada. É falta. E vem cartão amarelo. Nem reclamou, né, meu filho? Sabe que pisou na bola. E levou o cartão amarelo. O jogador camisa. Vai, Tinga. Tocou na frente. Dudu pra trás. E agora, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Faz barulho, Leão! Gol! Lucero! Ele chegou para fazer história com o manto sagrado do Fortaleza. No meio, espera, calma, limpa, Guilherme, bateu pra fora. O Lion irresistível, o Leão indomável. Guilherme, limpou, cortou pro meio, bateu, é gol! Faz barulho, Leão! Gol! Do Fortaleza! Arrebenta, Leão do Psi, Guilherme! Agora, fôleirão saiu. Perdidinho, é só fazer, é só fazer, é só fazer, coisa linda! Lutero! Faz barulho, Leão! Gol! Lutero, Lutero está destinado... Destinado...